Nos anos 50, 60 e mesmo no começo dos 70 O mundo das artes fabricava estrelas um pouco como Hollywood Hoje as crianças veem Star Wars Eu vivia Art Wars Onde o que estava fora da arte, não raro, se misturava com aquilo que estava dentro da arte Então, construtivismo, lirismo, expressionismo, semi-abstracionismo, semi-figurativismo Unidade tripartida de Max Bill, que está aqui Os limões de Preti, que estão aqui Que ganharam o prêmio da Bienal Essas expressões, essas palavras, se confundiam com o quarto centenário Que também está representado com esse monumento Que dialoga com o Max Bill Or concours, prêmios, juros de seleção, juros de premiação, comissários, críticos, artistas, políticos, injustiça, injustiça, tudo isso Enfim, estava tudo misturado Antes das obras, artistas ou salas da Bienal Que é a pergunta que vocês estão me fazendo Muitos personagens e ideias marcaram de uma forma relevante a minha memória E foram muito importantes na minha formação Então, o que eu presenciei na minha infância e juventude Foi o florescimento de um sistema de valores E de crenças Que determinou a chamada arte elevada Quer dizer, uma arte, uma estética fundada em ideologias Em preceitos éticos Essencialmente de virtude Consciência social e política Intransigência, respeito, severidade, dificuldade Esforço, idealismo E, sobretudo, otimismo Eram consequência de uma forte moral E de uma fé inabalável Essas coisas foram sendo perdidas com o tempo Nas Bienais de São Paulo Picasso, Leger, Mondrian, Munch, Clé Maria Martins, que está aqui Está aqui Está escondidinha Aqui Delonay, Morandi, Pollock, Barnett Newman, Frank Stella É uma lista imensa Tantos outros ainda E mais os movimentos que eles representavam Todos bastavam a si mesmos A energia ainda modernista Era suficiente para fazer de uma exposição Um palco extraordinário de reflexão e ação Nos anos 70, 80 Essas questões foram substituídas Por questões mais existenciais Mais individualistas Houve uma fragmentação de linguagens E as Bienais refletiram todo esse processo As primeiras Bienais, portanto Eram Bienais de personalidades E não precisava Não passava pela cabeça de ninguém Que uma exposição pudesse ser orientada por uma ideia Ou que ela tivesse a faculdade de ser como um livro Um filme Um espetáculo Ou que ela tivesse A capacidade de ser como Sei lá, uma trama Possuir uma trama Lidar com uma linguagem Específica Cujos elementos também são O tempo O espaço A visualidade Naquele tempo Não existia a palavra curador Como vocês sabem Falava-se em comissários Diretores artísticos Assessores de artes plásticas Secretários técnicos Comissários técnicos Assistentes Conselheiros de arte e cultura Etc, etc Como se esses fossem Eles eram Eles eram Agentes E não colaboradores Dos artistas Apenas no final dos anos 70 É que se começou a usar Essa designação Foi isso que marcou a minha memória E foi isso que formou a minha ambição O sonho De realizar No espaço As ideias críticas Que antes Apenas eu colocava no papel Uma crítica tridimensional Trabalho de arte Sobre arte Como uma ópera Uma peça Um concerto É só uma pena Porque hoje O vocábulo Curador Está completamente inflado Eu pessoalmente Agora eu detesto Essa palavra curador Porque todo mundo Se batiza curador E isso não significa mais nada Como que eu definiria A vocação Da Bienal de São Paulo A segunda pergunta Como eu definiria A vocação Da Bienal de São Paulo Pensar nos seus 57 anos De história E no seu momento atual Ora Não é só a Bienal O mundo Também fez mais 57 anos E 2008 Acabou chegando Não como uma odisseia no espaço Mas como fruto De uma aventura Da globalização terrestre A aventura Da qual nenhuma instituição Sai ilesa Muda o conteúdo Mudam os meios Muda o olho Mudam os espaços Mas Na minha opinião A vocação Da instituição Continua praticamente A mesma Hoje Eu tenho muito claro Que a Bienal de São Paulo Assim como as dezenas De outras Bienais Internacionais Atuais Enquanto espetáculos Ou metáforas Dessa aventura Elas podem continuar A exercer plenamente A sua vocação De veículos intermediários Da criação artística Junto ao público E aos especialistas Com a condição Isso é importante Com a condição De que consigam ser Um verdadeiro reflexo Dessa aventura Mas para ser Um reflexo Mas para ser Realmente um espelho Dessa aventura criativa Continua necessário Que qualquer projeto Seja ele qual for Procure ser fiel Aos valores Nos quais A própria arte Se origina Desde que eu comecei A escrever Sobre arte Faz 34 anos Eu sempre acreditei Que para tratar Da arte Se deve usar A própria arte Como medida Que aliás É o nome Do meu primeiro livro E eu continuo Os conceitos Não foram projetados De cima Para baixo Com a intenção De adaptar A produção artística Aos conceitos Do curador Mas ao contrário Elas foram Eles foram Interamente Concebidos De baixo Para cima E foi a arte Daquela época Que inspirou Não apenas A própria Ocupação Do prédio Como toda A conceituação Que decorreu Do contato Com essa arte Na minha opinião Isso é radical Isso é democrático A 18ª Bienal Foi composta Por vários espaços Porém Foi a grande tela Que mais marcou Por causa Da relativa novidade A novidade Do trabalho Curatorial Relativa Porque no meu Entendimento Foram sobretudo As bienais anteriores Com Walter Zannini Como curador Que abriram Caminho A esse exercício Infelizmente A arte Que a grande tela Revelou Da qual Rodrigo Fez parte E que deveria Ser o objeto Principal De análise Deu lugar A comentários Geralmente Situados Fora da arte É sempre assim E continua assim Até hoje Tudo é motivo Para fugir Da problemática Que realmente Interessa E que naquele caso Era a pintura Eu tenho certeza Que isso vai acontecer Com a tua exposição E vou aqui No terceiro andar Tudo vai ser motivo Para não falar Do que está aqui No terceiro andar Vamos falar da exposição Mas não vamos falar Da arte Que está aqui Bom Disseram Por exemplo Que aquele espaço Nós vamos voltar a isso Disseram Por exemplo Que aquele espaço Foi muito mais Uma afirmação Curatorial Uma iniciada De pontagem Competente Do que um debate Estético Ora A grande tela Não constituiu um debate Evidentemente Ela propôs um debate E quem não aproveitou A ocasião Porque se extraviou Nos meandros Da novidade Com todo o material Que ela tinha dentro Essas pessoas Perderam Uma boa oportunidade Para uma ampla Investigação Estética Em todos os níveis Outros disseram Que a exposição Era uma montagem Pós-modernista Contra a neutralidade Curatorial Do modernismo Alguns Viam ali Uma vontade De uniformização De tendências Uma crítica negativa Da transvanguarda Da geração 80 Ou ao contrário Uma apologia Da pintura Do seu renascimento Não poucos Falaram apenas Em escândalo E confusão E vários Ajuntaram Que se criava Um sentido alheio A vontade do artista A quem se queria Sobrepor A figura do curador Olha Eu ainda não li Os livros Não li as teses Talvez Encorram Nos mesmos Desacertos Também não sei O que foi falado Nas palestras Não sei nada Vocês conhecem A história Do mensageiro Que é morto Por trazer Uma má notícia Pois bem O curador É um mensageiro Talvez por isso Que ele seja Sempre o bode expiatório Das mensagens Que ele traz Eu só acho Uma pena Porque Isso não acontece Só com a grande tela Isso acontece Sempre Com qualquer exposição Mesmo as mais Bem sucedidas A arte Que se apresenta É sempre secundária É sempre deixada De lado Ou então Elege-se Um ou dois artistas Vedete Para distrair A atenção O que no fundo É a mesma coisa Porque a arte Continua sendo Deixada De lado Mas eu tenho Uma teoria Sobre a razão Dessa rejeição Fundamental Da arte E eu vou deixar Para revelar Isso para vocês No final Eu vou passar Rapidamente Os diapositivos Que eu encontrei Nos meus arquivos Da montagem E da finalização Da grande tela Assim como Uma ou outra imagem De obras presentes Para que não se pense Que a 18ª Bienal Se resumia apenas Na grande tela Que não é verdade Bom Primeiro de tudo A equipe Não é obra Mas é uma obra também Porque se não fosse Essa equipe O Bienal Não teria sido realizada Foi uma equipe Heroica Pode-se dizer E várias pessoas Que estão aqui Nesse auditório Podem ser reconhecidas Bom Esse foi Um artista Convidado Pela Bienal Que foi Jonathan Borowski O Zeitgeist Todo o espírito Da época Ele representou Edward Meyer Representante Dos Estados Unidos Com uma instalação Feita sem emprego E sem cola Convidados Pela Bienal Marina Abramovic E o Lai Marina Que volta Para a Bienal 23 anos depois Na exposição De Ivo Mesquita Aqui Eles fazem Pessoalmente A performance Night Sea Crossing Nós tivemos Ainda Como convidados Da Bienal Isso precisa Eu acho importante Se assinalar Entre outros Nós tivemos O John Cage O Helmut Middendorf Coberling Manuel Ávarez Bravo Salomé E mais uma dezena De artistas Mas como convidados Da Bienal Além Dos núcleos Contemporâneos Com artistas De 48 países Nós tivemos Nove exposições Especiais Nós tivemos Um núcleo histórico Com Vifreduland Botero Coffield Machó Saito Vedova E muitos Outros Grandes nomes Tivemos O movimento Cobra Com 32 Artistas Tivemos Expressionismo No Brasil Heranças E afinidades Com quase 80 Artistas Brasileiros Tivemos Cinco Exposições De vídeo Arte Dos Estados Unidos Grã-Bretanha América Latina França Alemanha Com quase 70 Artistas E tivemos A exposição Entre a Ciência E a Ficção Com quase 70 Artistas Então A Bienal Realmente Não foi só A grande tela Nos anos 80 Nós trabalhávamos Isso Deve-se dizer Nos anos 80 Nós trabalhávamos Com Telex E sobretudo Com Correio Eu não lembro Se a gente tinha fax Tínhamos Acho que não Nós não conhecíamos Internet O acesso Ao conhecimento A informação Que são duas coisas Bastante diferentes Se dava Nas bibliotecas E arquivos públicos Como da Bienal Van der Slevo Não se sonhava Com o mundo Globalizado Mas a arte Já fazia As suas prospecções Nesse sentido Tanto Que inspirou A grande tela Que nada mais era Se não um presságio Do que estamos vendo Hoje World Wide Web Havia Menos galerias Menos museus Menos centros Culturais E para fazer A 18ª Bienal Você Por favor Me contradiga Se eu estou Errada Você deve saber Eu acho Eu penso Me lembro Que nós gastamos 2 milhões de dólares Estou certa? Sim? 2 milhões de dólares 2 milhões E isso Com muita Dificuldade 2 milhões Não é Não é nada Perto do que se gastou Depois Né? Olhando para trás Eu penso Que junto Com as excelentes Edições De Luiz Vilares E Walter Zanini As nossas Realmente Foram E talvez Agora também As nossas Foram realmente Bienais Da precariedade As vezes Eu imagino Que teríamos feito Mais tarde Com tanta Diversificação E aumento Dos meios financeiros E possibilidades Tecnológicas Mas Paradoxalmente Como já se Constatou Nem sempre Foi a abundância Que criou As melhores Bienais Eu acho Que basta Ver A 28ª Bienal Que Na minha Opinião Não está Tão vazia Assim Pelo menos No que diz respeito Aos eventos E as discussões Que são tão necessárias Nesse momento E eu sou a favor De Poucas obras Mais boas Do que uma infinidade De obras De obras E que não tem Nenhum diálogo Entre si E aqui Eu acho que existe Aquilo que eu disse Antes Que é uma espécie De Espelho É um reflexo Do que está acontecendo Nesse momento É isso que importa Bom Eu não vou Me deter A grande tela Eu não vou me deter Nos conceitos E nas anedotas Da grande tela Mesmo porque Tudo isso Já foi Suficientemente Contado E já foi Explicado Quem quiser saber Como é que ela nasceu É só visitar No blog Tem o google Dentro Digita Grande tela Tem um posto De aniversário Que eu fiz Para ela Dos 20 anos Se chama Happy birthday Filhinha E Aí eu conto Tudo Como é que ela nasceu Está no meu blog Então Aqui Eu Tenho um quiz Para vocês Eu quero que vocês Tentem adivinhar Quem é essa pessoa Ele Quem é É É Tadeu Ajudando A montar A grande tela Aqui Também Montagem É preciso dizer É preciso dizer Que esse espaço Isso também foi a montagem Ainda Você lembra Rodrigo É O Quem Eu não sei se ele está aqui presente O Aron É pena Porque O Aron Cohen Foi o arquiteto da Bienal E ele entendeu Perfeitamente O conceito Da grande tela E foi ele Que Foi responsável Pela realização Espacial Dessa ideia Isso Eu É pena Porque ele poderia contar A experiência dele Então Esses São os espaços Criados Porque a grande tela é o seguinte Não era um corredor Como muita gente pensa Eram três corredores Paralelos Então Nós vamos ver isso Por exemplo Aqui é um corredor paralelo E aqui nós estamos vendo O Glauco Pinto de Moraes Já falecido Que fazia parte Da comissão de Arte e Cultura Aqui é o comissário da Holanda Com os trabalhos da Holanda No corredor lateral Da grande tela Que também era grande tela Era tudo grande tela Esse é o corredor central Aqui é um outro quiz Se vocês adivinharem Quem é esta pessoa Aqui Quem é? Não Parece sim Não é o Aron Aron Coyne E O Glauco Pinto de Moraes Essa também é uma É um dos Corredores laterais Já em fase final De montagem E aqui Também a parte central Com os trabalhos De Tem que ter os trabalhos ali? Cenise Exato Essa já é a inauguração Da grande tela Da Bienal E da grande tela Aqui também Mas eu Acho importante Notar Na grande tela Que vocês estão vendo Esses espaços São espaços vazios São espaços vazios Porque os artistas Que não concordavam Com a montagem Eles retiravam as obras Só que nós resolvemos Optar por deixar o espaço vazio Para mostrar que realmente Existiam pessoas discordantes Então Muito bem Eu acho que é isso Mais uma Ainda uma É você Você está aqui Mostra você Aqui Muito Bendito Muito bendito Não é o Rodrigo de Andrade São os quadros dele Aqui Esse aqui é um espanhol interessante É o Juan nos lê O Juan nos lê Exatamente Muito bem É isso Que eu tinha Para mostrar Da Décima oitava Da grande tela Ah não Ainda tem a inauguração Que é A inauguração Com Jack Lang Madame Mitterrand E o presidente da Bienal E outras pessoas Que vão se reconhecer aqui Várias pessoas Que estão aqui Estão lá Muito bem Eu não vou me deter Então Na décima oitava Eu vou passar Embora não seja O assunto Desse debate Eu não poderia Deixar de citar Luisa Eu não poderia Deixar de citar A décima nona Bienal De 1987 Presidida Por Jorge Wilhelm Como uma continuação Do mesmo Fundamento Curatorial Por meio Do espaço Que nós chamamos De grande coleção Que é esse espaço Aqui Todo esse espaço Que vocês vão ver Melhor daqui a pouco Mas eu vou falar Muito rapidamente Sobre isso também Essa Bienal Entre muitas outras Coisas Ela passou por três Três coisas Ela foi testemunha De uma linda história Entre um artista E um curador Vai estar nas minhas memórias Ela sofreu uma grande injustiça E ela foi vítima De uma pequena Mas deslavada Mentira Vamos começar Pela mentira Muito bem Ela saiu Nesse livro Esse livro Esse é o livro Comemorativo Do 50º Aniversário Da primeira Bienal De São Paulo O que torna A coisa ainda mais grave Porque na página 219 Está escrito Isso aqui Nota de estranheza Dos 22 artistas Selecionados 10 faziam parte Da comissão de arte e cultura Que os escolheu Da onde é que foram tirar Esse absurdo Que inclusive Foi reproduzido No especial da UOL E que depois Teve que ser retirado Porque era mentira Vejam Do lado Esquerdo Está a comissão Da comissão E do direito Estão os artistas Como se pode ver Nenhum artista Da comissão Cujos nomes Estão grifados Como vocês podem ver Nenhum deles Jamais fez parte Da seleção De artistas brasileiros Certo Bom Se não for uma calúnia É uma mentira De responsabilidade Entre outros Do senhor Agnaldo Farias Que foi quem Organizou a publicação Que aliás Está cheia de erros E não tem rigor nenhum E fica aqui O meu registro Gravado Para os arquivos Wanda Svevo Muito bem Voltando A grande coleção Eu disse Que além Dessa mentira A 19ª Bienal Sofreu uma injustiça E teve também Uma linda história A injustiça A meu ver Foi ela ter sido Chamada de A Bienal de Kiefer Ou a Bienal Da Sala de Duchamp Porque na verdade Eu teria preferido Ouvir Que ela foi A Bienal da Grande Coleção Assim como A Bienal da Grande Tela Foi a Bienal da Grande Tela Isso Claro Apesar da Grande importância De Marcel Duchamp E de Anselmo Kiefer Muito bem A Grande Coleção A Grande Coleção É uma coisa muito simples Que está aqui Ela Com o Tunga Com o trabalho do Tunga No meio Aqui Visão dos três andares Ela foi uma experiência De resgatar O sentido Das maravilhas Do gabinete De curiosidades E da disposição Das galerias de arte Dos séculos Dezessete Dezoito Nos quais A superposição Das obras artísticas Das mais diversas Linguagens E elementos Insólitos Mantinha uma relação Profunda Com a riqueza E com a magia Do acúmulo E da descoberta Então a Grande Coleção Era uma espécie De grande tela Vertical Eu acho estranho Que isso passou Despercebido Porque Foi Para nós Pelo menos Foi tão evidente Na verdade Nós fizemos um espaço Que apesar de ser Igualmente metafórico Ele foi o oposto Da grande tela Ele foi uma espécie De museu imaginário Dentro da Bienal Que também Foi o Aaron Cohen Que projetou Esse espaço Que entendeu perfeitamente O sentido O conceito De curadoria Os três andares Desde o térreo Até o último Eles representaram Nessa grande coleção Os Wunderkammer Onde os elementos Da natureza E da arte Os objetos De paixão De posse Eles evidenciavam Só evidenciavam Uma separação Entre eles Pela distância Com que eles se aproximavam Da terra Ou do céu Porque então Digamos Animais Minerais Elementos orgânicos Insólitos Eles ficavam Próximos do olhar Perto do chão E foi assim Que nós colocamos Os trabalhos No térreo E no alto De onde Emana A criação divina Aqui no terceiro andar Ficavam então As obras Mais espirituais Então Era um espaço Hierárquico Ele era um espaço Dinâmico Grandioso Teatral Ele se erguia Da terra Ao céu Numa espécie De mágico Um cilindro Mágico Espiralado Assim Um cilindro De arte Então Aqui tem Umas fotos Parciais Que infelizmente Não transmitem A mesma ilusão A cenografia De luz A cor O movimento Mas eu vou passar Mesmo assim Então Aqui dá pra Ver muito bem A obra Do tunga Do tunga No meio Com Os trabalhos Nos três andares Aqui é uma lateral E aqui tem os diabinhos No chão E Nesses balcões Aqui Nos painéis E por trás Deles Se fundiam A arquitetura O design A pintura A escultura Objeto A instalação E Teve de volta Aqui A instalação Da Ana Maria Tavares Que estava na parte de trás E que Então teve de volta A noção Menos modernista Do que barroca Da arte Total Muito bem Agora chegou a história A história linda Do artista Concurador Que foi a seguinte O Anselm Kiefer Ele Impressionava Pelas obras Mas ele Impressionava Sobretudo Pelo pesadíssimo Dispositivo Material e humano Que acompanhou A vinda dele Esse arsenal Alemão De containers Que a Bienal Nunca tinha Presenciado antes Que tinha Efeito De tanques De guerra De certa forma Esmagou As outras Presenças E apagou Um pouco A importância De uma Conceituação Coletiva Afirmando Uma forte Presença Individual Hoje Eu vejo A presença De Kiefer De uma maneira Mais relativa Apesar Da indiscutível Qualidade Da obra Dele Óbvio Eu acho Que apesar Da operação Alemã Foi um pouco Prejudicial Para o conjunto Da Bienal Hoje Eu acho Isso Bem As obras Do Kiefer Ficaram No alto Da grande Coleção Claro Ligadas Com o espiritual Com Com o céu É claro Que o Kiefer Não entendeu O conceito Da exposição Coletiva De exposição Coletiva Ele não entendeu A analogia De linguagens Ele estava Muito mal Acostumado Muito Mimado Ele queria O gueto Dele Como Geralmente Os artistas Adoram Ficar Bem Separados Bem Distintos Únicos Exclusivos Sem diálogo Com os outros Artistas Só que a Bienal É uma exposição Coletiva E para fazer Exposições Individuais Tem os museus Tem as galerias Bienal Não é para isso Nós não tivemos Outra alternativa Ele Se fechou No terceiro andar Numa sala Aí eu tive a ideia De pedir Ele ficou nessa sala No alto Aqui Essa sala Aqui é a entrada Da sala Do Kiefer Muito bem Eu tive a ideia De pedir para ele Que deixasse Ao menos uma obra Na entrada Na entrada Da sala Que dialogasse Com o resto Da exposição Uma Uma obra Expliquei o conceito Da grande coleção Aí ele ficou pensativo Pensativo Mas ele recusou Aí nós ficamos Na sala Em uma explosão Em uma explosão De alegria Disse o Kiefer O Kiefer Vem ver o que ele fez O Kiefer Aí nós fomos Aí estamos todos correndo Nós fomos olhar E nós constatamos Ele tinha deslocado A asa da sala dele Para fazer participar Da grande coleção Olha Da grande coleção Olha que asa dele Pois é Olha Foi uma emoção Muito grande Eu não sei Se isso dá Para ser entendido Hoje Mas foi Uma emoção Que eu tenho certeza Que dificilmente Quem participou Da décima Nona B9 Vai esquecer Bom A terceira pergunta A última É essa Eu não vou me estender muito Mas é aqui Que eu vou revelar Certas coisas Que também Eu nunca disse antes Sim Porque o que eu espero Da Bienal para o futuro Depende dessas coisas Eu pergunto Por que até hoje O direito de incomodar Continua reservado Apenas à arte E jamais à crítica Há algum tempo atrás Eu li uma entrevista Muito confusa Muito contraditória Para não dizer Um bastante narcisista De um conhecido Artista brasileiro De renome internacional Onde ele afirmava Que ele tem Uma barreira Em relação aos curadores E que segundo ele São uma necessidade Desnecessária Ele dizia O curador tem ideia E certos trabalhos Se adaptam Aquela ideia Ou vice-versa A partir daí O curador organiza O curador é um intelectual Mas não um criador Ele não tem poder criativo Dizia esse artista Ele tem o poder De organizar E mais adiante Ele afirmou assim O artista passou A ser um empregado O operário Olha Os curadores Não precisam De defesa Mesmo porque Só existe defesa Onde há certeza E em termos De curadoria Só existe certeza Quando a arte Não é levada em conta Mas o mal estar Desse artista É compreensível Eu compreendo Uma das razões Pelas quais o curador É sempre figura Controvertida Está ligada ao fato De que ele De um lado Ele reconforta Uma angústia E de outro Paradoxalmente Ele reafirma A nossa incapacidade Quem é que gosta De reconhecer A própria dificuldade De aprender E refletir Sobre a arte Aprender Não aprender Aprender E refletir Sobre a arte Diante da sua Multiplicidade E complexidade Atual Quem pode gostar De uma necessidade Que parece Tão desnecessária Como o curador Porque ele nos facilita A vida Apesar de nós No entanto Como é que Como é que a gente Pode explicar Que nunca Um autor De teatro Ou de cinema Ou um ator Tem afirmado Tal coisa Em relação A um diretor Um argumentista Também Nunca ouvimos Falar Que os compositores Ouvimos Os compositores Falarem Que os intérpretes Musicais Os maestros São uma necessidade Desnecessária Talvez Shakespeare E Wagner Não tivessem gostado Não tivessem Ficado muito satisfeitos Com o que foi feito De só as obras Por diretores Contemporâneos Desse tipo Do tipo Desses que mostram Para o traseiro Para o público Mas Será que Aqueles gênios Eles iriam Reprimir Esses diretores E tentar Colocar eles Em gavetinhas Burocráticas Como se Como se Esse artista Brasileiro Como esse artista Brasileiro Quer fazer Com os curadores Não Afinal Não são eles Os mediadores Entre obras E público O que são Esses diretores Se não artistas Que trazem Luzes particulares Das quais podemos Discordar Ou não Claro Sobre obras De outros artistas Pessoalmente Eu acredito Que um curador Devia estar Para a arte Assim como Esses mediadores Estão para a criação Teatral Literária Cinematográfica E musical Ou seja Como partícipe De um trabalho Conjunto De colaboração Onde não existe Empregado Não existe Operário Como é que se pode Colocar um curador Na gaveta De organizador Quando ele lida De dentro Com a matéria Da criação Como limitá-lo Apenas A condição De intelectual Quando o seu objeto De análise Enquanto objeto De exposição Pode pedir A mesma fantasia Que a do artista A mesma fantasia E pode pedir A mesma imaginação E pode pedir O mesmo espírito Como exigir Que em sentido Inverso O curador Sirva o artista E de sirva O público Fazendo uma espécie De redundância A crítica Da obra Apresenta a obra Como ela é Sem Nada Também Cada instituição É única A Bienal de São Paulo Por exemplo E aqui eu já estou chegando No final A Bienal de São Paulo Por exemplo Diferentemente De outras manifestações Talvez Durante certo tempo Ela conseguiu ser Um gigante efêmero Circunstancial Diacrítico Não museológico E totalmente Antimuseográfico Assim como ela Cada instituição Possui um caráter Uma linha E um destino Que lhes são próprios Como Quando Onde Para que E por quem Se delineiam Essas instituições Essas são as perguntas Que devem ser feitas No mundo globalizado Ou não O papel De uma Bienal É muito simples E sempre o mesmo E aqui Realmente Eu já estou Chegando no fim Trata-se de uma Grande troca Atual E atualizada Atual e generalizada Desculpe Coisa que Nenhuma outra instituição Cultural É capaz Do ponto de vista Filosófico Na minha opinião É algo Que está próximo Do holismo Não deve ser analisado Em termos de particularidades Não deve ser analisado Como se fosse um objeto De trabalho universitário Não Não E sim Com uma visão De todo integrado Se os curadores Irresponsáveis Não forem visionários E se eles não Trabalharem com a intuição O resultado Vai ser sempre artificial Essa é a minha opinião Se para se protegerem Eles tiverem A pretensão De usar preceitos Externos A arte Como Sociologia Política História Etc O resultado Vai ser antidemocrático Ele vai ser autoritário Ele vai ser Certamente truncado Isso Para não dizer Até mesmo Iconofóbico Como já se presenciou Em vários eventos Arte E instituição Não suportam Filtros Pseudocientíficos Acabariam Em crise E divórcio Que é o que já está acontecendo Porque arte E manifesto É igual a panfleto Arte E sociologia É igual A sociologia Arte E política Na maior parte Das vezes É igual A demagogia E eu quero dizer E eu quero dizer o seguinte Que toda arte É política Mas política Não é arte Eu sempre fui adepta Para explicar melhor A minha posição De uma posição Crítica Fenomenológica Em relação A arte E as instituições Que acolhem Eu acredito Como eu já disse No início Que devemos usar A arte como medida Assim como fizemos Com a grande tela E a grande coleção Para que o papel Da Bienal Se revele Não apenas A partir da reflexão Sobre os caminhos Artísticos Mas sobretudo Da prática Mesma De torná-los Compreensíveis Para o público É um papel Que não pode ser pensado Ou programado A priori Porque ele se forma Apenas com a praxis É aqui que entra A revelação De por que A arte É a última coisa Que interessa Quando se discute Uma Bienal Eu sei Que é muito mais fácil E confortável Olhar o que é conhecido Do que encarar O objeto da criação Que é o desconhecido O indefinido O improgramável Ler e estudar Sobre a arte É uma delícia Agora o contato Profundo E constante Com a arte Não é uma delícia Na verdade É uma das coisas Mais penosas Que eu já conheci E eu acho Que é por isso Que são raras As pessoas Que sabem E querem Ver arte De verdade Sobretudo Em quantidade Como eu preciso Pois a produção É cada vez maior São raros Os profissionais Que possuem energia E meios De comparar Estabelecer Analogias Diferenças Entre linguagens Contemporâneas Eu mesma Eu tenho sempre Muitas dúvidas Eu tenho muito receio De fazer injustiça Eu tenho medo De fechar os olhos Para certas coisas Que merecem ser vistas De valorizar outras Coisas Que um dia Eu vou esquecer A arte Outra Um amador Escolhe o que ele quer ver Ele pode ver apenas O que ele gosta Não tem necessariamente A responsabilidade De julgamento Etc Usar a arte Como medida Como eu disse É vertiginoso É desagradável É desagradável É até mesmo perigoso Mas é o único caminho De a Bienal resgatar Aquele que na minha opinião É o seu verdadeiro papel Vocês me perguntar Vocês estão me perguntando O que eu espero Da Bienal de São Paulo Para o futuro Eu respondo Eu espero que ela Tome esse caminho E que ela continue Como o fragmento De uma totalidade Que Se constancialmente Ou não Se equivale A essa totalidade A arte universal Eu espero Que ela consiga Atingir A condição De um espelho Conjuntural E cambiante Do fazer coletivo Eu espero Que ela consiga Atingir A condição De estado análogo Ao estado das coisas Que se dão Nesse campo vastíssimo Que é o da arte E por essas três razões Eu espero Que ela continue A favorecer A troca E desvendar Para o público E também Para os artistas E especialistas A parte importante Do processo Artístico Da atualidade Nas suas mudanças Nas suas complexidades E nas suas diversidades É isso Muito obrigada Obrigada a todos Obrigada E aí E aí E aí